Pessoal, mais uma caixinha, mais uma coisa linda chegando. Vamos abrir? Olá, eu sou a Helenice do canal Orquídeas e Companhia, sejam todos bem-vindos. Antes de abrir essa lindeza, eu quero mostrar a vocês aquela renantera que eu comprei, o híbrido, há um mês, dois meses, se não me engano. Comprei do Orquidário Progresso, comprei pela Shopee, paguei 20 reais, vocês se lembram? Olha como ela é linda, gente. Ela é muito bela, maravilhosa, olha. Lindíssima, né? Então, eu vim mostrar a vocês. Como não dá pra me mostrar lá fora, eu tive até muitas florações lindas que não deu pra me mostrar. Então, vou aproveitar que eu vou abrir essa caixinha para mostrar essa coisa mais linda. Que eu paguei super barato. Como vocês sabem, eu paguei 20 reais. Isso aqui, gente. Essa manchinha, quando ela veio, ela já tinha. É uma manchinha de sol, claridade. Às vezes, adubação. Quando você faz uma adubação e pega ali aquele sol, aquela claridade excessiva, alguma coisa assim, pode dar sim uma manchinha. Porém, se essa orquídea não tiver aquela boa iluminação, ela talvez não floresça. Vai ficar aquele vegetal verdinho, bonito, mas talvez ele não vai florescer. E a gente quer o quê? Uma lindeza dessas, uns cachinhos de flores perfeitas. E olha, orquídea vermelha tem seu lugar, né? Elas são muito lindas. Muito lindas. Não são muito grandes, mas o cachinho fica bem, bem volumoso. Olha, é uma coisa mais linda, né? Então, essa aqui foi a que eu comprei por 20 reais na Shopee com frete grátis e aquilo tudo. Então, vamos para abrir a minha caixinha que chegou, que eu estou ansiosíssima para mostrar a vocês o que eu comprei. Eu estou tão ansiosa que eu já ia cortando com a declaração de envio, né? É, orquídeas renascer. Ela veio aqui de Minas Gerais, do conselheiro Lafayette. Vou contar para vocês o que eu comprei. E vou contar para vocês quanto eu paguei. Chegou bem rapidinho. Gente, eu já vi uma coisa vermelha ali. Ai, Jesus! Espera aí! Ó, eu vou contar para vocês que eu já tive essa orquídea. Na realidade, eu tinha duas delas. E na mudança eu as perdi. Mas agora... Aqui dentro isso tudo é papel. Tudo tinha em papel. Gente, essa é a Cateleia Primeiro Amor. A minha era mais vermelhinha aqui no labelo. Pode ser que ela não está com o labelinho mais alaranjado, porque ela está ainda abrindo. Ela veio em botões. Ela veio em botões. Olha, gente. Uma flor aberta. Mais uma em botões. Mais uma em botões. Eu comprei pela Shopee com o frete grátis, para variar, né? Porque vocês sabem que nós compramos em alguns orquidários para mostrar a vocês, para mostrar como elas vêm, para falar quanto pagamos. E porque quando a gente faz um sorteio, a gente já tem a noção de onde comprar para presentear, né? Essa aqui foi do Orquidário Renascer, que é em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Eu comprei pela Shopee, lá estava na descrição Orquídea Primeiro Amor, com haste, no título. Mas na descrição estava dizendo que poderia não vir com haste floral. Eu paguei R$ 33,90. R$ 33,90, sem frete. A descrição, Primeiro Amor, na plaquinha. E uma letra bonita, né? E ela veio assim. Ela veio muito linda. Catleia. Ela é uma catleia, uma planta epífita. Não é uma planta de porte grande. É uma planta que se entolcera bem rapidamente. Eu estou tirando aqui, para mostrar a vocês, que ainda tem mais uma espata aqui. Vamos tirar com carinho, porque ela veio muito bem embaladinha. Então, vamos fazer bem devagar aqui, para a gente tirar e não... Olha, vamos falar do que eu vejo nessa planta. Ela está na pedra brita, com carvão. Carvão. Pedra brita. Já vi aqui que ela teve uma adubação. Lá dentro, gente, tem uma bolinha aqui, verdinha, que pode ser osmocote, basacote. E ela está assim. Perfeita, né? Aqui, tem uma outra espatinha. Está seca. Essa aqui, ela floresceu com a espata verde. Então, vou tirar essa do vidro, daqui da outra, do botão aqui, né? Ela está murchinha. Mas, pode ser que ano que vem, ou ainda esse ano. As flores são de porte pequeno também. Mas, é maravilhosa, né? Então, são as vermelhas, novamente. São as vermelhas. Só faltou aqui a minha rodriguesa e a vermelha, para poder juntar com essas duas lindezas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que nós teremos sorteios. Acompanhe, se inscreva. Se tiver alguma dúvida, de algum tipo de cultivo, deixe na descrição. Se quiser conhecer alguma orquídea, que talvez eu tenha, deixe na descrição. Qualquer comentário que tenham, fiquem à vontade. Mais uma coisa, vou deixar na descrição o link do nosso grupo Orquídeas e Companhia, no WhatsApp. E, vocês serão muito bem-vindas lá. Fiquem à vontade, para conhecer novas amigas, que também amam orquídeas e outras plantas. Tá bom? Eu aguardo vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.